Amarelo, verde e a berinjela Ah, o Marco tá gravando Quem tem? Pode falar Eu não, porque a mulher disse que eu converso muito A mulher respondeu desse jeito A mulher com... sei lá Eu não tinha esse futebol, eu nem com o rindo da minha cara Porque a mulher disse que eu converso muito A mulher com... para de conversar É porque eu não conheço Eu tenho uma que ganha de mim, a Suana Aí fui para a casa da minha amiga Sem conexão Meu primo Zé Malhado, eu já te falei Que ele cantou Eu tenho um primo que cantou E o que que tu andou fazendo esse tempo todo, Júlia? O que que tu andou fazendo esse tempo todo, que tu sumiu? Se você vai franquete demais Correndo, vem na hora que vai chegar É Cada entrada é 10 reais Um monte de gente que entra Cada 10 E lá dentro da funda Ter a funda é um absurdo E como é que tu sabe que lá tava cheio? Pô, a minha irmã não mora do guarda Ah, ali é a vó do guarda? Onde tem que aparecer, não faz que pague ali? É, exatamente Oxe, não sabia não Ali não cabe um carro naquela rua Bota os carros até na funda da casa da minha irmã Que ela tem que ficar pedindo pra tirar Pra ela sair e tal Vê Tem que botar um torno agora É mesmo É pra ver mesmo assim É pra ver 4.6.76 Meu cara é... Parece uma fechada A pronta aqui é a comida para deixar para os mineiros, foi e fez lá uma carne meia frita, um arroz e deixou ela pronta Eu não sei, mas tem dia que não dá sono não, assim, esse tempo assim a gente fica só em casa e fica ansioso, né? É, ansiedade, uma coisa Quando eu estava de férias eu estava dormindo um pouquinho É ansiedade Não, porque não tinha o que fazer no outro dia Tinha o que fazer no outro dia Eu fiquei assistindo a televisão até uma hora da manhã Nossa senhora, tudo isso, esse tênis aqui Pois eu dei um preço errado aqui para o rapaz Eu falei para ele que era 130, você não me mandou antes, então não tem como eu vender não Não vou mandar modelo nenhum para te separar, não para chegar aí eu peço, porque é pouquinho, não é muito não Ele mandando, manda aí o modelo para me separar Porque vem assim, é muita coisa, é nada, é só um pouquinho Eu vou assistir seu vídeo para ver como é que é E aí, Julio, eu também, eu também, eu estava filmando lá João, bom dia, tudo bem? Eu te dei o preço errado, tá? E um cara ali, na entrada do moda-cruz ali O rapaz que me falou, você acabou de me mandar o preço, eu quase cai de costas Ele não está barato não O preço dele é 200 reais, tá? Aí se você quiser pedir, eu vim buscar a mercadoria Aí você me pede, cai com a coisa, eu divido para você em duas vezes Se você quiser E você machucou? Quebrou a perna, o braço Aí tem lá no canal desse? Tem Por que não machucou? Marcos, sei com U 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 Pois é, eu tinha te perguntado o preço, você não me mandou Aí eu fui, falei o preço por conta própria pro homem, eu botei ele 135 reais Aí o homem não vai querer dar mais caro não Agora já foi Esse é o feminino dele, ó Aqui tem diferenciados, tá vendo o salário? Olha como é que ele seca O que é que ele solta aí no dia? E aí Quem perdeu? Gente, esse é o problema É como se conhece você direceu Vespüe ele Bom dia Mari, tudo bem? Como é que você está? Eu gostaria de saber se você vai querer encomendar algum tênis Eu estou indo buscar a mercadoria Bom dia Mari, tudo bem? Eu gostaria de saber se você vai encomendar algum tênis Eu gostaria de saber se você gostaria Não moço, eu vou levar Eu compro tantas vezes quando você vê se vai querer Eu vou dividir para você em duas vezes Aí qualquer coisa se você se apertar Aí o valor que está ainda faltando para você me pagar Eu junto com o valor do tênis e divido em duas vezes Eu poni o quão vai ficar Tô número 35 O que? É certo Tô número 34 Você pode não ver 95 CTV users? Não Ah, tá Não tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Tchau, tchau. Tchau. Vocês estão mandando foto, né?